A Comissão Especial de Indústria Naval e Offshore da Alerje ouviu nesta segunda-feira representantes da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, e do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante, com o objetivo de fazer um diagnóstico do setor no Estado e saber como está o planejamento para a retomada do desenvolvimento da indústria mercante no Rio de Janeiro. O Estado do Rio concentra 75% da produção de petróleo e gás, 27% dos projetos da indústria naval e tem 12 estaleiros com tecnologia de ponta, sendo que alguns estão em recuperação judicial devido à queda da demanda. Durante a reunião, o superintendente da ANP, Luiz Bispo, explicou como é definida, calculada e fiscalizada a política de conteúdo local, que garante que a renda gerada pelo setor retorne para a população em forma de desenvolvimento, emprego e renda. Bispo reforçou que as diretrizes dessa política variam para cada rodada de licitação, sendo consolidadas nos contratos de exploração e produção. O representante da ANP também enfatizou que essas regras precisam estar equilibradas para proteger o país e, ao mesmo tempo, não criar grandes obstáculos que afastem investidores. Já Rafael Furtado, do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante, deixou claro que o Rio de Janeiro é o berço da indústria naval, com estaleiros de segunda e terceira geração, com uma enorme capacidade de produção, assim que a demanda volte a crescer. A presidente da comissão, deputada Célia Jordão, ficou satisfeita com as apresentações e com o resultado da reunião. Foi uma reunião bastante produtiva, as exposições de ambos foram muito esclarecedoras, foi tratado o tema hoje sobre o conteúdo local, nas contratações da questão da exploração do petróleo e gás, construção de plataformas e também como que o Fundo de Marinha Mercante vem atuando no estímulo desta indústria que é tão importante para o nosso estado do Rio de Janeiro.